Lote 18, é um Siena branquinho, olha que chegou, carro é 13, 14, com direção ar vidro, gasolina Alck GNV com kit GNV, olha que beleza, e eu já tenho 14,600 para começar, 14,800, já tenho 14,800, 800 e vamos em frente, 14,800, vamos lá, 14,800, 15 mil, 15 mil, 15 mil, no Siena é 15 mil, 200, 200, 200 agora, 15,200 e vamos em frente, e 400 agora, e 400, 400, vou levar condicional daí para frente, 15,400, 400 é venda condicional, 15 mil e 400 eu vou condicionar, 600 online, 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 600 online é condicional, online, 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 vou levar condicional, 15,600, 600 vou condicionar, online, 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 online é condicional, uma, e 15,600 é venda, renda condicional e duas online e 15 mil e 600 condicional online obrigado próximo lote próximo lote é o lote número 20 é um Voyage 16 17 direção ar vida e trava e eu já tenho no Voyage olha que beleza 23 mil reais esse Voyage olha que beleza e 500 23 e meio 23 e meio vamos em frente tem 500 500 500 vamos lá 23 e meio e 500 500 500 23 e meio vamos em frente em frente em frente vou levar um condicional olha que maravilha 23 e meio vou condicionar 24 mil 24 mil alguém confirma e 24 vou condicionar online online e 24 mil vamos em frente 24 4 mil é condicional online online e vinte e quatro 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 mil vou levar condicional uma e 24 4 mil é venda condicional online online e duas e vinte e quatro mil condicional Obrigado online lote vinte e um é um Palio Fireway olha que beleza carro 16 16 anos modelo e eu já tenho 12 mil no palinho 12 mil 12 mil 12 mil 12 mil vamos lá 12 mil 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 200 200 online 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 e 400 e 400 voltou no auditório e vamos em frente 13 e 400 400 400 é condicional uma 13 400 600 online e vou vender 800 sentado 14 mil de pé 14 mil vou vender vou vender o Palinho 14 mil é venda vou vender no auditório 14 mil uma e 200 estão juntos aí 200 online 400 online 600 é de vocês sentado 14 600 no auditório sentado 14 600 e vou vender uma 14 600 800 de pé online 15 mil online 200 de pé 15 200 200 e vou vender é muito barato 15 mil e 200 200 200 200 num Palio Fireway 400 400 online e 15 400 15 mil e 400 online 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 e . enfim . . . . . 1.800 online, vou vender duas, parou, não mais, e 15 e 16 online, 16 mil online, online, não é 16 mil online, online, uma e 16 mil online, 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 duas online e 16 mil vendido online, obrigado, próximo lote, lote 26 é mais um golzinho, olha que beleza, 4 portinhas com direção ar, vidro e trava, gasolina, o que GNV conquistou, chegou funcionando, e eu já tenho 15 mil e 600, 15 e 600, vamos lá, 15 e 800, 800, vamos lá, 15 mil e 800, 16 mil, 16 mil, arredondou, 16 mil, vamos lá, 16, 16, 16 mil, vamos em frente, 16 mil, golzinho, que cite, completinho, 16 mil, vamos em frente, em frente, em frente, 16, 16 lá, e vamos em frente, 16 mil, uma e 16 mil, vamos lá, 16 mil, 16 mil, e vamos em frente, em frente, em frente, uma e 16 mil, vou levar condicional, e 200, alguém me confirma, e 200, e 200 online, 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 200 online, vamos lá, 16 e 200, vou levar condicional, online, 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 está bem pertinho, e 16 e 200, uma e 16 e 200, você é venda condicional, condicional, uma e 16 e 200, é condicional, duas e 16 mil e 200, condicional, online, está bem próximo, obrigado, é um golzinho, 13 e 14, tem 250 por conta do comprador, e eu já tenho 13 mil e 600, 13 mil e 600 no golzinho, 13, 600, 600, 800, vamos lá, 13, 800, 800, 800, e vamos em frente, 13, 8, 8, 8, 8, 8, vou levar condicional, 14 mil no golzinho, 14 mil, 14 mil, é só confirmar, 14 mil é venda condicional, condicional, online, 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 vou condicional, golzinho, 14 mil, 14 mil, vou levar condicional, 14 mil, uma e 14 mil, estou condicionando, online, 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 duas, online, e 14 mil, condicional, está bem pertinho, é só aguardar a liberação, lote 34, é um Peugeotzinho, o grife, 13, 14, senhores, ele é 13, 14, manual, chave reserva, e eu já tenho 18 mil, 18 mil, online, 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 18 mil, vamos lá, 18 mil, está tudo no online, 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 18 mil, 18, 18 mil, online, 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 18, 500, 19, 19 mil, 19 mil no auditório, vamos lá, 19 mil, 19 mil, 19 mil, vamos lá, mais um pouquinho, já vou vender, e 19, 9 mil, 19 mil no grife, 1, e 19 mil, vou levar condicional, e 500 online, e 500 online, 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 19,5, vamos lá, 19, 500, 500, 500, e vamos, 20 mil, 20 mil, arredondou no auditório, 20 mil, 20 mil, 20 mil, 20 mil, arredondou, 20 mil, 20 mil, 20 mil, vamos lá, 20 mil reais, 1, e 500, e 500 online, 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 e vou vender, vou vender online, 20 mil e 500, é venda, vou vender online, 21 mil, 21 mil, 21 mil no grife, seu preço excelente 21.000 21.000 vou vender online online 21 mil e 21 mil uma e 21 mil eu vou vender online 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 e 500 e 500 online 21 e-mail 21 e 500 500 tá tudo no online 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 vovende online uma e 22 e 22 e 22 online 22 mil online e online vou vender online uma e e vinte e dois mil eu vou vender online, duas, online, e vinte e dois e meio, vinte e dois e meio, vinte e dois e meio, online, 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 vinte e dois e quinhentos, tá tudo no online, 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 vinte e dois e meio, uma, e vinte e dois e meio eu vou vender online, duas, não mais, vinte e três, vinte e três e meio, arredondou, vinte e três mil, Vinte e três mil, vinte e três mil, tá tudo no online, online, online Uma e vinte e três mil é venda online, online, online Duas e vinte e três mil Vendido online, vinte e três mil, obrigado Documento pronto, já levo o carro, levo o documento E eu já tenho vinte mil pra começar Vinte mil, vinte mil, vamos lá, vinte mil, vinte mil, vinte mil E quinhentos, e quinhentos, quinhentos, quinhentos Olha que preço maravilhoso Vinte mil e quinhentos, quinhentos, e vamos em frente Vinte mil e quinhentos, e quinhentos, quinhentos, vamos lá Vinte mil e quinhentos no Versa Carro dezesseis, dezesseis por vinte mil E quinhentos, 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 quinhentos Vinte mil e quinhentos, e vamos lá E vinte mil e quinhentos Alguém mais? Vinte mil e quinhentos, quinhentos E vou vender, vou vender por vinte e um mil É muito barato Vinte e um é venda Alguém confirma? Olha só que maravilha. 21 mil. Documento disponível. Leva a Nissan 1.6 por 21 mil reais. É muito barata. Alguém confirma 21 mil? Uma. 21 mil para vender, para vender é só confirmar. 21 mil, 21 mil. Confirma, já leva o carro. Leva a documentação em nome do Santander. Já está transferida por 21 mil reais apenas. Alguém confirma? 21 mil. Uma. 21 mil reais. Alguém confirma? Vamos condicionar então. 20 mil reais. 19, 600. 19, 800. Tabela é 54, 600. É muito barato se liberar 20 mil. É muito barato se liberar 20 mil. Condicional. Condicional. E 200. E 200 online. Vou levar condicional 20 mil e 200. Online, online, online. É condicional. E 200, 200 online. Online, online. Vou condicionar 1. E 20 mil e 400. E 400 online. É condicional. Vamos em frente. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Já vou vender. E 400. É venda condicional. Online, online. É condicional. 1. E 20 mil e 400. É venda condicional. 600. 600 online. Vou levar condicional. E 600. 600 online. É online. É condicional. 20 mil e 600. É condicional. 1. E 20 mil e 600. 800. 800 online. É condicional. 20 mil e 800. Mais um pouquinho. Já vou vender. 20 mil e 800. É condicional. E 20 mil e 800. É condicional. E pró de vender. E vou vender. Liberou. Vou vender. Vou vender. Vou vender. 20 mil e 21. 21 mil. Vou vender online. Online, online, online. Vou vender online. 21 mil. É venda online, online, online. Vou vender online. 1. E 21 mil. E vou vender online. 2. E 21 mil. Vendido online. Obrigado. Vamos em frente. Lote 107. É um Renault Clio. 2014, 2015. Documento pronto. E eu já tenho 14 mil confirmado online. 14 mil no Renault Clio. 2014, modelo 15. 14 mil online. 14 mil, 14 mil. Online, online, online. 14 mil, 14 mil, 14, 14 mil. Tá só no online, online. Vou vender. Vou vender. Vou vender online, 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 online. 14 mil. Vou vender o Clio. É venda online, online, online. 14, 14, 14, 14. Pra vender online, online, online. 14 mil, 14 mil. Vou vender online. Uma. E 14 mil eu vou vender. Duas. Online. E 14 mil. Vendido online. Obrigado. Próximo lote, 256, é um Voyaginho, vamos lá, chegou funcionando, 256 é o lote. E eu já tenho 14.600 no Voyaginho, carrinho 1.6, 14.800, ó que beleza, 14.600, 800, 800, vamos em frente, em frente, em frente, 14.600, 800, já tem 800, vamos lá, 14.888, carrinho 1.6, 14.800 e vamos lá. E vale mais, 39.000 a tabela, 39.500, 14.800, eu tenho 14.800, direção, ar, vira e trava, carro 1.6, 14.800, está bem próximo, mais um pouquinho já vou vender. E 14.600, 800 e 800, 800 e vamos lá, sinistro recuperado, 15.000 e vou vender online, venda, vou vender online, vou vender e vou vender, vou vender online, online 15.000, 15.000, 15.000, vou vender online, uma e 15.000, 15.000 é venda online, online. Duas online, e 15.000, 15.000, vendido online, obrigado. Próximo, próximo lote, 260, 260, 260, 260, vamos lá, vamos lá, não pode parar não, não pode, toca, toca lá, é que não pode, por causa que todo mundo parou, lote 260, 260, 260, é um Renault Sandero, é um Stepway, olha que belezinha, Stepway, é um Stepway, é um Stepway, direção, ar, vira e trava, 11.12, 11.12, que beleza, e eu já tenho 17.200, hein, olha só, Stepway, e vou vender, 17.200 online, 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 17.400, e 400 online, e 600 é seu, 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 aqui no auditório é seu, e 800 e 800 online, e 800 é seu, e 800 online, e 200 lá fora, e 200 lá no final, e 200 lá fora, e 200, e 400, e 400 aqui dentro, 18.400, e 400, vou vender, vou vender, 600. online 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 19 200 19 800 20 mil arredondou lá fora 20 mil 20 mil 20 mil 200 e 200 aqui dentro e vou vender 2400 é seu 200 online 400 é seu 400 é seu aqui no auditório e vou vender uma 20.400 eu vou vender e 600 online e 800 lá no auditório 20 mil e 800 lá no auditório e 21 mil e 21 mil aqui na minha frente online primeiro 200 é seu 200 é seu 200 online de novo online de novo e 400 é seu e 600 lá atrás 21 e 600 lá atrás 21 e 600 envolvendo o way e 21 e 800 e 22 online e 22 no step way e 200 online 400 online tá só no online 22 e 400 600 online 600 online online vou vender uma 22 600 online é venda 800 23 no meio e 200 de pé e 200 de pé 23 e 200 e vou vender uma 23 e 200 eu vou vender 400 online 400 600 online 6 800 online 800 online online e vou vender uma 20 24 24 mil arredondou 24 mil e 25 25 arredondou e 25 mil no reno e 200 e 200 e 200 e 200 online online e vou vender e 400 e 400 e 400 online uma e 400 eu vou vender o step way 2 e 600 e 600 e 600 online uma e 600 e 800 e 800 eu vou vender um line e 800 e 800 e 800 vou vender duas e 24 mil e 5 25 arredondou e 25 mil no reno e 200 e 200 e 200 online 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 e 1 e 25 e 200 eu vou vender duas e 25 mil e 200 vendidos vendido online vendido online obrigado lote lote 271 retirou 272 é um siena 2012 e 13 ele é 12 e 13 o sieninha e eu já tenho 14 mil para começar já tenho 200 e 200 online e 400 e 200 online e vou vender online e 400 e 200 e 400 e 400 e 400 e 400 e 400 e 600 e 600 e 600 online e vamos em frente 14 e 400 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 Lote 285, é um Voyage, é um Voyage, 2010, 2011, documentação pronta, levo o carro, levo o documento, e eu já tenho quanto, 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 já tenho 11 mil reais no Voyage, 11 mil e 200, 11, 200, 200 no Voyage, 11, 200, vamos lá, e 200, 200, 200, e vamos em frente, 11, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 11, 200 no Voyage, e vamos em frente, está bem pertinho, mais um pouquinho, já vou vender, 11, 200, e 200, 200, mais um pouquinho, já vou vender, já vou vender, 11 mil e 400, é para vender, é só confirmar, alguém confirma, 11, 400, leve esse lindo Voyage, branquinho, 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 alguém me confirma, 11 mil e 400, é venda, alguém confirma, Está pronto, o documento está pronto, não há interesse, vou ter que condicionar, 10 mil reais, 9, 800, 10 mil, é condicional no Voyage, 10 mil, 10 mil, 10 mil, E vou condicionar, online, 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 10 mil e 200 agora, 10 e 200 é condicional, 10 e 400, e 400 online, online é condicional, 10 e 400, e 600, e 600 online, online é condicional, 10 e 800, vamos lá, 10 e 800 é condicional, 11 mil, 11 mil ainda é condicional, 11 mil, 11 mil, 200, 200 ainda é condicional, 200, 200, 200 E vou vender, vou vender por 11.400, agora é venda Vou vender online, online, online 11.400, 600, 600, 600 Vou vender online, online, online Uma, 11.600, vou vender online, 800 800 online, online, online Vou vender online, online Uma, 11.888, é venda online Duas, e 11.800 12.000 online 12.000 vou vender online, 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 online 12.000, uma E 12.000, é venda online Duas, e 12.000, 12.000 Vendido online, 12.000 Lote 286 Folha lateral, traseira esquerda trocada É um Sieninha EL, basiquinho, basiquinho 16.000, olha que beleza 16.200 E 200 E 200, 200, 200, 200, 200 16.200, vamos lá 16.200, vamos em frente, em frente, em frente É um Sieninha EL Flex 2.013, 14 Por apenas 16.200 E 200, 200, e vamos em frente, em frente, em frente 16.200, uma E vou vender 16.400, é venda É só confirmar Alguém tem interesse? 16.400 pra vender Pra vender, pra vender Alguém confirma? E vou vender Vou vender no auditório 16.400, 400 Vou vender o Siena E 16.400 Uma E 16.400, é venda Duas E 16.400 Vendido pro senhor, obrigado 16.400 307 Ford Fiesta Sedan 1313 Ani Modelo Ani Modelo 11.400 Já tenho 11.400 Olha que beleza 11.600 11.600 11.600 Agora 11.600 Vamos lá 11.600 6.600 6.600 6.600 No Fiestinha É um Sedan 0.6 Flex 13.13 Ani Modelo Por 11.600 11.600 E vamos em frente, em frente 11.600 Tá bem próximo, hein Mais um pouquinho Já vou liberar Já vou vender 11.600 No Fiestinha Flex 11.600 6.600 6.600 6.600 6.600 Vamos lá 11.600 11.800 11.800 11.800 Online 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 11.888 E vou vender, hein Vou vender Tá liberado É venda Vou vender Online Online 11.800 Vou vender Online 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 11.800 Uma 11.800 Eu vou vender Duas Online E 11.800 11.800 Vou vender Vou vender 19.200 200 Vou vender Sinistradinho Online Uma E 19.200 Vou vender Online 400 400 Online 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 400 Online E 400 Online É venda É venda Online Online Uma 600 600 600 Online 600 Online Vou vender Online Uma 1900 800 800 Online Vou vender Online Uma E 19.800 Eu vou vender Online Duas 20.000 E 20.000 Vou vender Vou vender Por 20.000 Uma E 20.000 20.000 Vou vender Duas E 20.000 Vendido Vendido Online Obrigado Obrigado.